É a segunda feijoada do bairro de Sica. Seja bem-vindo aí. Eu vou dar uma linda depois. Se quiser, estamos juntos. Um abraço. Valeu. Como é esse cachorro aí? Cachorro, nome? Hã? Daniel. Daniel, aqui, garoto. Não é o cachorrão lindo também, quando o quarto. É ele. Valeu, galera. Essa é a festa da rapaziada aí. Pou de bola. Ah, tá chorando, bebê. Tem criança que chora. Dá um sorriso agora. Show. Arrasou. É. Valeu. É a segunda feijoada do bairro de Sica. Show total aqui no bairro de Sica. E aqui vamos mais de novo, né? Seguindo a rapaziada, filmando, todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Todo mundo satisfeito. A segunda feijoada do bairro de Sica. Esse é o Minegão, meu amigo. É o Mi, meu amigo de infância. Estamos juntos, Ami. É, meu amigo. E aí, o Mi, todo mundo. É na luta. É na luta aí. Agora sim, a feijoada deu vida. Corre na luta aí na área. Só falta o Baltinho aparecer na área. Cadê Baltinho? Não estava na área aí, não? É fácil. Ah, o Mi se expô. Agora sim. É isso aí. Show. Arrasaram. É a segunda feijoada do bairro de Sica. É a primeira feijoada do bairro de Sica. É a segunda feijoada do bairro de